Ei preta, preta, ei preta, 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 vamos, hein preta, ei preta, preta Olha a pretinha em cima dos pneus, caçando alguma coisa pra pegar Aí eu não gosto de deixar ela aqui, porque pode ela cair dentro de um pneu desse aqui Aí dá um trabalho menor pra tirar a preta Vem cá, ande, vem cá, olha, vai preta, olha Preta, ela agora prendeu esse caminho aqui, gente, aí vem direto pra cá, olha Bora, preta, ande, ande, tá caçando o que, hein Aí, gente, aí, marcando o pulo pra pular pra lá, olha Bora Obrigado, gente, se inscreve